Demetrius, bem-vindo ao Figueirense. Fala um pouco da sua trajetória de carreira até hoje, o que você espera nesse segundo semestre aqui no clube? Bom dia, então, eu comecei desde pequeno no futebol, jogava salão, desde o 16, aí eu fui para o Corinthians, depois fui para o Guará, aí nessa de salão em campo, teve a oportunidade de ir para o Atlético, aí do Atlético eu fiquei três anos e surgiu esse empréstimo agora para mim aqui no Figueira. Estou muito feliz, motivado pela oportunidade e espero retribuir dentro de campo. E o que significa para ti essa oportunidade, da experiência que você teve lá, poder agora jogar uma competição tão forte comércio ali mesmo? Então, até lá eu estava jogando 23 aspirantes, aí aqui é uma oportunidade boa para estar jogando o Brasileirão Série B e uma visibilidade também grande, para quando eu me destacar, eu poder voltar com moral, algo assim. Demetrius, fala um pouco sobre o teu posicionamento e como tu te vê no atual esquema tático do Figueirense, seria na terceira função de meio de campo? Ah, então, eu jogo do meio para frente, segundo volante, meio centralizado, nas beiradas também. Do meio para frente, me colocando à tua disposição. Mas tu preferes a criação ou o desastre? Ah, eu prefiro criar mais. A gente viu você até no jogo do treino arriscando algumas cobranças de falta, também é uma característica, dá para você dizer que é uma qualidade boa? Sim, no Atlético lá eu sempre bati as bolas paradas, pênalti, falta. Acabei acertando ali, fui na trave, mas eu treino bastante. Demetrius, como é que tu analisa a qualidade do grupo nessa disputa de Série B do Campeonato Brasileiro e que todos esperavam que o Figueirense tivesse brigando lá em cima, mas pelo menos nesse momento ele estava brigando lá em baixo? Ah, eu acho que é um grupo muito unido, focado. Acho que agora está tendo um pouco de escudo, sei lá, porque está perdendo alguns jogos. Mas eu acho que está focado, está unido e vai sair dessa situação. Como é que você está vendo a preparação para o jogo de domingo? Vem até o caráter especial, fez diferenciado em função da colocação da equipe na tabela? É, agora a gente entrou na zona, né? Vai ser um jogo muito forte contra uma grande equipe, mas sabemos que temos que fazer um belo jogo e sair com os três pontos para poder sair dessa situação. Acreditas que o esporte é um dos times mais fortes da competição? Vai ser um desafio pesado? Ah, não digo os mais fortes, mas está lá em cima. Então, é uma grande equipe que a gente tem que tomar cuidado também. Tudo bem, Bob? Da Paraíba para Floresta, como é que foi? Tem que ter o mesmo esporte? Ah, né? Eu comecei minha carreira muito nova na Paraíba. Tive passagem pelo Botafogo, que foi onde eu mais atuei. E depois eu fui para o esporte no começo deste ano. E terminei vindo para o Atlético, porque o Atlético terminou me comprando do Botafogo da Paraíba. Da mesma forma que eu perguntei para o Demetrius, a questão da oportunidade de jogar no Figueirense, Figueirense é a tua grande chance nesse momento na carreira, né? Ah, é um objetivo, né, cara? O segundo semestre é sempre bom estar atuando. Chegamos aqui no Figueirense, a gente foi muito bem recebido, né? E o segundo semestre promete o Figueirense. O Figueirense, apesar da posição de tabela que tem, tem um desempenho defensivo interessante, uma das melhores defesas da competição, em especial se a gente tiver tirado a conta aqueles três gols do W.O. Como é que você vê essa disputa ali na zaga e podes apreender, acredito, os contratos mais diferentes, como o Alemão, o próprio Valenado? Ah, é uma defesa muito boa, né, cara? Mas eu venho trabalhando diariamente e esperando a oportunidade. A gente viu algumas dificuldades do Figueirense na saída de bola do João Confusão Bento. Vocês têm trabalhado, têm conversado, principalmente o pessoal de trás, a respeito disso, durante a semana? Ah, a gente vem trabalhando muito, né? A linha de quatro lá atrás, mas por vindo do Atlético Paranense, o Atlético Paranense trabalha muito saída de bola, né? E aí a gente já vem acostumando, lá começa desde a base, trabalhar muito saída de bola. Quais tu acredita que são os teus pontos fortes para o ponto forte? Ah, o ponto forte é ser um zagueiro rápido, não dar um passe, gostar com a bola no pé. Já estiver pronto, se for o caso do jogo de Série B, acho que precisa de uma rodagem maior, como foi o caso do jogo treino agora na semana? Ah, eu, quando eu cheguei aqui, já cheguei pronto, né? Já estava à disposição do professor, já estou querendo atuar. E apesar de ter o baixo número de jogos nessa temporada, você acredita que aguenta, por exemplo, atuar no jogo? Ah, eu acho que quando eu comecei a minha carreira, é uma carreira muito difícil, né, cara? E tem que estar preparado para tudo. Você já falou aí, no segundo semestre, promete. O que isso significa em termos de tabela de classificação, projeção? Ah, primeiro a gente já tem que pensar em sair da zona, né? E tem a importância do jogo de domingo. Depois que sair da zona, a gente pensa passo a passo. Como é que está essa conversa com a rapaziada que já estava no clube, esse clube de sete atletas chegando agora, vocês estão se sentindo bem recebidos? Ah, a gente foi bem recebido, né, cara? E agora é só pensar em sair dessa colocação que a gente está na Série B e colocar o Figueirense onde ele merece. Figueirense onde ele merece.